Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça isenta laboratório de indenizar consumidora que desenvolveu síndrome ao tomar novalgina. Em decisão unânime, o colegiado isentou o laboratório fabricante do analgésico novalgina do dever de indenizar uma consumidora que desenvolveu doença grave após usar o produto. Após ingerir dois comprimidos de novalgina, a consumidora apresentou sintomas como febre, dor de cabeça, irritação e bolhas na pele, na boca e nos olhos. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela ficou internada por 20 dias. Diagnosticada com a síndrome de Steven Johnson, a consumidora entrou na justiça com pedido de reparação contra o fabricante do medicamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou o laboratório a pagar um milhão de reais por danos morais, além da reparação de todos os danos materiais, por considerar que a possibilidade de contrair uma doença grave após tomar o analgésico não poderia ser considerada normal e previsível pelo consumidor. No STJ, a relatora do recurso do laboratório, ministra Isabel Galotti, destacou que a ingestão de medicamentos tem potencial para provocar reações adversas, as quais, todavia, não configuram por si sós defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em respeito ao dever de informação por parte do fabricante. Exigência que, segundo a relatora, foi atendida pelo laboratório. Desta forma, a quarta turma entendeu que não é cabível a responsabilização do fabricante.